Ora, bolsas e pessoal, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de MotoGP 20 e estamos aqui no episódio 28 para mais uma sessão de grande prémio desta vez estamos em primeiro lugar e mais longe do segundo que estávamos no episódio anterior estávamos empatados e entretanto ganhamos a prova e o Schroeter fez um décimo primeiro ou décimo segundo lugar à volta disso e conseguimos aqui ganhar 21 pontos só de uma corrida, o que é muito bom falta apenas uma semana aqui para melhorarmos um segundo componente aqui do motor está em desenvolvimento, falta uma semana, é só terminar aqui esta prova na Alemanha e entretanto vai começar o mercado de transferências, vamos ter que estar atentos aqui ao mercado e às propostas que vão surgir e ao que parece-me isto é chuva, ok treinos livres com pista molhada, não é? pista molhada, depois qualificação com nublado e corrida à chuva, muito bem, olha pode ser diferente, pode ser diferente, vamos a isto não há o que tomar, isto é ligar a tração e siga Sachering já está grande prémio da Alemanha, Sachering grande, grande, grande prémio sempre é complicado isto grande tempo não? 29, muito bom, muito bom mesmo bem, mais uma boa volta, apesar que não temos ali nada a vermelho mas acho que foi uma boa volta não batemos o nosso tempo mas mesmo assim foi bom, foi bom iniciámos mal por causa daquela curva, acho que vocês até chegaram a ver mas estamos com um 29, 463, o que é muito bom vamos aqui agora ao simulação de volta rápida bem, acho que vamos fazer mais uma volta do caraças acho eu acho que melhorámos ainda mais demos para aí um 28, 900, uma coisa assim acho eu 28, 722, muito bom pá, incrível estamos numa fórmula impressionante olha, quarto lugar surpresa Farid, Izdihar acerto olha para isto Sachering em sexto nós em quarto sim senhor, um 26 o que? como assim? não deu? o que é? mano o que passou aqui, meu? não conseguimos o tempo what the fuck olha agora não conseguimos o tempo muito bem muito me dizes está certo está boa esta é nova não conseguimos o tempo está certo com 28 está certo olha já que sabes deixa eu ver o que é que faço um 25 um 25, 300 nice isto tem que dar tem que dar para passar segundo, mesmo assim mesmo assim 17 milésimos passamos para a qualificação um dois, aliás esta foi um bora lá mais uma vez não está fácil não diz isto não está fácil mas é isto tração 1 certo bora mais uma qualificação não está fácil aí um 24, 800 meu foco mas que tempo é que estes gaste estão a fazer meu está demais um 24 olha um 24, 600 ainda fiz melhor que ele muito bom isto está ui dá mas espera aí quinto lugar olha olha acerta está-se bem quinto lugar está excelente para mim tranquilo fez o Dalla Porta Dalla Porta para o position no 24, 390 com 270 centésimos de diferença ela para ela Dalla Porta Baldassari Xota Lutti nós Luca Marini e Bastianini ok pode ser para mim serve agora vai ser chuva portanto vai alterar tudo muito isso vai ser complicadíssimo né vai ser complicadíssimo vou meter aqui o ECU a uma tração a 2 porque tem que ser com chuva não é hipótese com chuva não é qualquer hipótese aqui aqui a 100% e aqui também máximo de combustível que é para passarmos ao máximo bora não vai ser fácil isto nada fácil nada fácil bora vamos a isto vamos sair da 5ª posição começa mal começa mal é mais ou menos mais ou menos com chuva isto vai ser uma loucura vai ser uma loucura a chuva não fizemos cair o gajo volta atrás fizemos cair o gajo volta atrás e agora também está mal agora também está mal porque fiz bem à primeira aqui quando se volta atrás a velocidade não é a mesma que nós íamos percebem tem que ter cuidado com isto senão senão não houver muitas quedas vamos em 4º 4º lugar dá-lhe a porta boa dá-lhe a Sari bem tanta chuva tanta chuva mas isto é bom porque eu não sou muito bom nesta pista e a chuva acho que sou um bocadinho melhor do que o normal esta corrida já o ano passado quer dizer a temporada passada quando estava no Moto3 fiz esta prova e acho que correu muito mal o sol muito mal acho que foi uma das piores provas que fiz na temporada acho que foi esta graças mano acho que tinha sido esta esta prova o sol muito mal mas a chuva estou muito melhor e 7 voltas Jesus tanta volta não precisa tanta volta isso não vai ser fácil não é? esta corrida esta pista 7 voltas é muito muito bom isso não vai ser fácil não vai ser fácil porque eu não estou a conseguir acompanhar o Luthi pá mas o segundo está excelente se não vai aguentar aqui em segundo já está excelente trava se sair de fora da pista já fui acho que sou um bocadinho mais rápido ali naquela zona vou tentar tirar a partir disso durante as durante as voltas e aqui também ganho um bocadinho ganhou? vem nice outra passagem onde é que um gajo faz a chuva um 27 28 um 29 praticamente não é fácil a chuva o Schroeter está em quinto acho que estava em quinto o Schroeter se ficarmos à frente o Schroeter já é bom porque já ganhamos pontos esse agora é o meu objetivo é ficar sempre à frente do Schroeter seja em que posição for neste caso estamos em primeiro mas pouco importa seja para mim se das quando seja terceiro desde que seja à frente do Schroeter é muito bom porque assim ganhamos pontos e mantemos a vantagem de pontuação que temos até agora que é 21 pontos estamos pá estamos bem estamos muito bem estamos de uma forma incrível tentar aproveitar ao máximo esta forma estamos a conseguir manter sempre lugares de cima lugares no top 3 ui e quinto mas estamos a conseguir manter lugares no top 3 portanto isso é muito importante para 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 ganhar o campeonato ser consistente nos 3 primeiros às vezes há campeões que não que não chegam a ganhar corridas porque já acabam as provas e acabam sempre em terceiro quarto segundo ou seja acabam sempre a corrida num posto em condições sendo que existem alguns que ganham corridas e acabam por não ser campeões porque não são consistentes ao longo da temporada toda há corridas que caem há corridas que ficam em décimo décimo primeiro fazem provas más e acabam por não por não ser campeões mesmo ganhando corridas e os outros não ganham já aconteceu na vida real e aqui se nós formos consistentes em 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 terminar nos primeiros lugares sempre isso para mim é o mais é o mais certo pois já estamos muito bem estamos com com vantagem estamos em primeiro neste momento no campeonato e na corrida e já estou aqui com alguma vantagem 1.2 1.2 de vantagem é bom já já dá aqui alguma manobra por acaso vou rever vou rever esta corrida no Moto A3 que eu tenho certeza absoluta que corra muito mal mesmo uma das piores corridas eu acho que foi se bem me recordo já fui há algum tempo mas e vocês quem esteja aí a assistir também se deve recordar desta corrida isto aqui Susha Ring acho que é que no Moto A3 nós corremos e foi muito mal mesmo já está o Susha Ring se for assim para manter ganhamos muitos pontos novamente o Susha Ring isso é muito importante no campeonato e o Susha Ring tem estado de uma forma incrível se bem que houve ali uma corrida de duas lá estava o que estava a dizer a consistência temos que manter a consistência para ser campeões senão não resulta em nada se ganhamos umas corridas e depois noutras fazemos fazemos décimo décimo primeiro impossível ser campeão assim não? impossível ser campeão nós vamos fazendo o nosso papel que é mantermos na frente sempre que possível em primeiro mas se não for possível a segunda ou a terceira manter sempre essa consistência do pódio que claramente isso vai nos levar à vitória bem possível muitas curvas para a esquerda ali o pneu traseiro já está já está completamente gasto muitas curvas aqui para a esquerda já começa a fraquejar como podem ver aqui já começa a fraquejar muito agora vou utilizar o P2 nestas últimas duas voltas que acho que tinha combustível mais que suficiente para fazer isso vou já colocar até o P2 volta 6 e volta 7 as duas e mais voltas perdemos aqui mais um bocadinho de tempo mas continuamos com o Churotar em quinto e nós na frente portanto está tudo controlado tudo controlado eu acho é só não cair e manter distância do segundo lugar não estamos com pressão estamos tranquilos vamos na frente assim é muito melhor não é? eu sinto-me sinto-me bem a correr à chuva antes não no Moto 3 claramente eu tinha muita dificuldade em correr à chuva e qualquer corrida à chuva corria muito mal mas entretanto molharámos muito e agora já não tinha qualquer medo e até gosto de corridas à chuva porque altera sempre o campeonato ui acabou acabou perdemos o primeiro lugar foi uma queda já viram? foi uma queda acontece acontece e agora temos a Churotar em cima de nós não conseguimos manter não conseguimos manter o primeiro lugar agora vai ser muito difícil o poneio já está completamente gasta aqui de trás vamos tentar chegar lá na frente a sorte é que tínhamos tínhamos uma vantagem boa que fez com que nós não perdêssemos muitos lugares mas pronto olha vamos em terceiro está o Churotar atrás de nós em quarto vamos ainda tentar fazer qualquer coisa aqui sobre o balde açari vou tentar ainda ganhar o segundo lugar mas estamos à frente do Churotar é o que interessa caraças estás-te a desconcentrar agora mano para lá a roda de trás está completamente gasta completamente gasta está mesmo a zero o lado esquerdo da roda do poneio está completamente queimado contenta-te com o terceiro lugar nem consigo chegar lá ele quase nem consegue está sempre a derrapar o poneio como é do céu sempre a derrapar o poneio 700 um ponto um segundo de avanço estamos bem estamos bem em terceiro pá contenta-nos com o terceiro lugar olha já caímos já fomos ao chão não assim o terceiro lugar é excelente 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 mesmo eu tinha sido melhor estava bem confiante estava bem confiante talvez confiência a mais talvez confiência a mais continuamos a ganhar pontos a Churotar é o que interessa pouco importa pouco importa o terceiro lugar o primeiro era o melhor mas acabamos por cair e aí claramente foi um balde d'água fria ganhamos mais 3 pontinhos o Churotar estamos com 24 pontos de avanço o que é muito bom Tomás Lutti em terceiro 34 pontos de nós balde da Sari em quarto Dallaporto em quinto Luca Marini em sexto continuamos na frente do campeonato continuamos aqui a ganhar pontos com a nossa Petron Spirit Racing em segundo lugar com as equipas mesmo com uma queda foi muito bom ainda fomos ao chão e voltamos ainda bem em primeiro e em primeiro com mais de segundo e meio de vantagem e uma queda leva a isto e uma sem terceiro lugar em 10 centos eu acho pelo menos fiquei ali um bocado nervoso mas o Churotar acabou por ficar ainda atrás de nós o que é bom bem ganhamos aqui muitos pontinhos entretanto o motor já está já está já avançou vamos talvez olha agora como não temos aqui pontos ah temos temos aqui pontos vamos avançar com isto vamos ver quantas semanas há que fica duas semaninhas ok pode ser avançar com o Chassis deixa-me ver aqui olha isto é português mas é pior não é pior aqui tem alguém tem aqui temos este vamos aceitar vamos aceitar este B++ muito bem aqui tem um A mas não estamos com não estamos com dinheiro agora vamos recusar este e este vamos manter aqui para o caso de termos depois dinheiro e devemos contratar este mas para já fica assim faltam ali duas maninhas para o Chassis pronto termina aqui mais um episódio estamos em primeiro ainda continuamos em primeiro com o nosso com o terceiro lugar agora mesmo depois de uma queda conseguimos recuperar o terceiro lugar e acabamos por ainda ganhar três pontinhos ao Schroeter estamos com 24 de avanço que é muito bom tentar manter esta vantagem tentar ficar sempre à frente do Schroeter para para mantermos o primeiro lugar que é muito bom estamos na oitava estamos quase ao meio do campeonato faltam duas provas para o meio do campeonato e e vamos tentar continuar à frente do campeonato estamos bem estamos bem estou a gostar muito desta primeira temporada no Moto 2 primeiro e espero que seja a última que eu quero passar para o MotoGP para tentar ganhar o MotoGP é esse o objetivo da série sempre foi com o objetivo principal de ganhar de ganhar o MotoGP portanto já é isto espero que tenham gostado também até gosto de gostar subscrevo o canal se não são subscritos fiquem bem um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo tchau 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 tchau